Então, dessa vez temos Miss Crane. Eu até queria pular porque é um ano difícil. Mas a gente está com uma quantidade decente de quartos, eu diria. E Miss Crane é uma serva que gosta de sumir do gato. Eu não volto com muita frequência. Além disso, isso é de evento. Vai precisar, né? Então, vamos que vai! Número 1! Começamos com o servo e será... Lança! Oberto! Segundo! Putemos lá, putemos lá! Tomara que seja do evento! Aêêêêê! Já não foi um gato inútil! Exatamente! Ainda mais porque você tem dificuldade de tirar acesso de evento! Muita! Então... O gato não foi uma mentira! Três! Casta! Não brilhou! Mas não foi outra coisa! É! É! Antes estava no traste! Tem muita roa ainda pela frente! Vamos lá! Número 4! Tr-arustraserassera-sera-sera-sera-sera-sera-sera! Seiba! Ferdinando. Ferdinando seria o ferro de arde. Cinco. Chato. Chatinho. Podia ter sido. Número seis. Será? Não. Podia pelo menos ter existido o Demand. Eu sei que posso pegar no frente de ponte, mas ainda assim. Servo. Está no retorno. É. Então, ok. Acho que. Não escurece a tela. Sei lá. Como previsto, eu não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais uma série de vento. Aí depois eu me pergunto porque eu gosto de explodir a ilha. Shang Gong. Vamos levar a ilha para um passeio. Série 13 de vento, ok. Good. Não é exatamente aquela coisa que você fica, oh meu Deus, mas para mais alguma coisa. E um servo. Que será... Lancer? Cucu. Puxa lá, hein. E é isso. Uma série de vento, duas séries de vento. Não é muito bom. Mas não foi um desperdício, pelo menos. Como eu me ensinei antes, tem muito servo bom esse ano, então a miscórdia vai ficar de fora, tadinha. É, triste. Mas não é o fim do mundo. Pelo menos veio uma série do evento. Antes uma do que nenhuma. Exato. Até a próxima vez. E o Gut não foi totalmente mentira, porque apesar de a gente não precisar, veio mais uma raça da serenidade que está no Rio de Janeiro. É. Enfim. Até a próxima vez e tchau. Si.